E o estudo do governo do estado vai avaliar a necessidade de concluir as obras de um hospital em Araquari. A construção está paralisada por falta de recursos. Um convênio entre a secretarista do Aldo Saúde e a Prefeitura pode ser a solução para a conclusão dessa nova unidade. O hospital começou a ser construído em 2019 por uma organização social, que por uma questão burocrática não poderia receber verbas parlamentares. Por isso o município assumiu a obra, na tentativa de agilizar a construção. Mas por falta de recursos, o projeto está parado há sete meses. O Hospital Bom Jesus, que existia em Araquari, fechou as portas em 2003. Hoje o município conta apenas com um PA a 24 horas e precisa recorrer a Joinville para a realização de cirurgias. Todos da região dependemos de Joinville. Esse fardo fica todo com Joinville e nós precisamos também fazer a nossa parte. A cidade possui 46 mil cadastros de pessoas na rede de atenção básica de saúde. Para sensibilizar o governo do estado a repassar recursos para a conclusão, o prefeito convidou o secretário de saúde para visitar a estrutura. O pedido inicial era para o repasse de 10 milhões de reais. Segundo André Mota Ribeiro, é preciso fazer um estudo para entender a demanda da região antes de sinalizar de que forma o estado poderá contribuir. E a nossa responsabilidade como gestores públicos, ofertar para as pessoas aquilo que faz sentido. Para fazer sentido tem que ser necessário. E esse é o momento, a gente está aqui conhecendo o Araquari para que a gente possa entender então quais são as necessidades. Nós estamos fazendo isso no estado já há várias semanas, meses, pactuando com a rede prestadora e os municípios para que se possa ofertar mais serviços de qualidade próximo à casa do cidadão. Construído em uma área de 7 mil metros quadrados, o projeto inicial previu um prédio com capacidade para 100 leitos de internação e 10 UTIs, além de policlínica e pronto atendimento. O investimento só na parte física é de 25 milhões de reais, sem os equipamentos. É importante mesmo que se tome essa ação aí, primeiro pelo fator que eles comentaram, que é desafogar a estrutura daqui de Joinville. E tem uma outra questão também, que apesar de que quando a gente olha ali já tem uma estrutura praticamente pronta, o que se percebe ao longo do tempo é que a ação do tempo vai corroendo tudo que já está pronto ali, principalmente a parte de metal. E aí se a gente levar em consideração que nós estamos num centro aqui que chove bastante e que causa muita umidade, acaba que de repente quando eles continuarem essa obra, eles vão ter que refazer algumas partes justamente por causa dessa ação do tempo que vai corroer esses metais. Então, que isso fique pronto logo, é claro, para atender o maior número aí de pessoas no atendimento que busca esse atendimento na área da saúde.